Olá pessoal, nós do Portal da Cidade estivemos com o Dr. Delegado Lucas, aqui de São Miguel do Guaporé, onde ele nos contou sobre a Operação Indigno, que ocorreu no último dia 11 de agosto. Acompanhe. Olá, meu nome é Lucas Alonso Favarin, sou Delegado de Polícia aqui de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia. Ontem, 11 de agosto de 2022, em São Miguel do Guaporé, teve uma operação policial, coordenada e comandada pelo delegado da DERF, de Cacual, o Dr. Frank. E ele veio aqui cumprir essa operação, que foram quatro buscas e apreensões e um andar de prisão, referente a uma tentativa de latrocínio. O que aconteceu? Em Cacual, no mês de junho, uma senhora, uma idosa, foi abordada em sua residência, ela morava na zona rural juntamente com seu sobrinho, e na oportunidade lá, duas pessoas renderam ela buscando um dinheiro que ela tinha recebido de uma ação judicial, de aproximadamente 400 mil reais. Durante essa ação, os criminosos, os suspeitos, eles chegaram a efetuar um disparo contra a idosa, que veio a lesionar ela no ombro. E em razão disso, a nossa legislação entende que quando existe um roubo, que é aquele crime contra o patrimônio praticado com violência ou grave ameaça, e nessa violência existe um perigo à vida, a vítima corre um perigo de vida, como é o caso de levar um disparo de arma de fogo, a nossa doutrina, a nossa lei classifica isso como latrocínio. Como a vítima não veio a óbito, é chamado de tentativa de latrocínio. A DERF de Cacoal, depois dessa situação, ela desenvolveu um trabalho investigativo, e juntamente com a delegacia de São Miguel do Guaporé, nossos investigadores, conseguimos levantar toda essa situação, e descobrimos que os infratores, os investigados, teriam saído de São Miguel para cometer esse crime em Cacoal. A suspeita que baira é que o próprio filho da vítima teria envolvimento nesse crime. Ele que seria o mentor, por ter conhecimento do dinheiro que a mãe recebeu, e ele articulou todo esse crime. Os cinco envolvidos foram presos na operação de ontem, até o meio-dia, tem alguns jornais que publicam a prisão de três, mas até o final do dia de ontem a gente conseguiu prender os cinco, que estão agora presos aqui em Rolim de Moura e Cacoal, e estão à disposição da justiça, que provavelmente vai ser julgado em Cacoal, que é onde os fatos ocorreram. Nessa operação também a gente contou com o apoio do delegado de polícia do interior, o doutor Paulo Cacchiones. Ele é o responsável e coordenador de todas as delegacias do interior. Essa operação do dia 11 foi coordenada pelo delegado Frank Lopes de Souza. Ele é delegado de polícia de Cacoal, e ele é o responsável titular pela DERF, Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cacoal. Eu sou Ezequias Gonçalves, e esse é o portal da cidade de São Miguel do Guaporé, o seu portal de notícias.